Minhas e meninas, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Uma história? Uma história de quando você era bebê? Não, não, não. É uma história de terror. Não, por favor, não. Calma, Fluttershy. Não precisa ter medo. Uh, história de terror. E aí? Eu tô com medo. Fluttershy, não precisa ter medo. Foi só um irmão e é só uma história. Vem cá, senta aqui. Ai, tá bom. Ai, eu tô com muito medo. E ele assim, eu tô com medo. Isso não fica com medo, mas eu sou corajosa e eu não tô com medo, não. Ele ficou conhecido como o fantasma do toca-boca. É só uma história. Mas é que eu tenho muito medo. Não precisa ficar com medo. Se quiser eu durmo com você. Andem dormir? Menina, já está na hora. Está muito tarde. Já passou da minha noite. É mesmo, nossa. Bora lá dormir, então. Eu posso tomar um suquinho? Eu tô com muito medo. É, Fluttershy, vai na frente. Ai, para com isso. Eu vou na frente. Eu não tenho medo de nada. Eu tô com muito medo, mas... Ah, tudo bem. Ai, já estão indo, querida. Vamos lá, galera. Vem, Pinky. Estão indo. Olha lá, Applejack já está dormindo. Bom, meninas. Vocês podem dormir aqui no meu quarto que eu vou dormir lá no outro. Você não tá com medo? Não, querida. Você vai dormir que eu senti acabar. Eu tô com medo. Ai, Fluttershy. O que é o Jack? Mas eu tô com um pouco de medo. E se essa história for verdade? Eu vou pensar em outras coisas. Vou pensar no meu jogo de amante. O que é que? Ai, mamãe. Só mais cinco minutinhos. Deixa eu dormir mais. Oi, Applejack. Eu não sou sua mãe. Hã? Rainbow? Ai, mim. Nós estamos na casa da Heritage. O que foi, Rainbow? O que você me acordou? Eu estava sonhando. Ouça. Será que tá vindo daqui? Acho que não. Nada demais. A comida ainda tá aqui. Ai, que medo. Eu também tô com muito medo. Desce. Ai, meu Deus. Será que... Pelo que eu sei, ela não acorda no meio da noite pra comer, por incrível que pareça. Tem uma panela no chão. Deve ser isso que nós escutou. Eita, lá, Sierra. Põe aqui em cima. Ai, meu Deus. Mas parece que nós não estamos... Pera. Pera. Isso é sério? Viu como nós é boa? Atriz, Herborete. Nós tá fingindo. Nós sabe o tempo inteiro.